Abertura 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 100% Abertura O que é isso? . 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 O ativador não está mais sob sua guarda. O ativador não está mais. 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 . . . O 4, neutralized. You will be detected Or last option You will be detected Arsh- Just decade following you Otherwise... you'll be detected But... then change your Shadow